Música Olá meus amores, mais uma semana está iniciando e hoje na nossa aulinha do português nós vamos aprender mais uma letrinha é a letrinha R, R de robô e vocês já viram na história que esse robô era muito raivoso vamos fazer as nossas atividades com a letra R além disso, nós vamos ver que quando a letra R se junta com as vogais ela forma as nominhas silábicas Rá, Ré, Ri, Ró, Rú Capricho Música